Não, e já tem gente indo pra praia dele. Tu foi, né, Maria? É, eu fui. Peguei praia até 8 horas da noite esses dias, Maricatinha. Olha, coisa boa. Calorão. E olha esse fim de vai da praia, hein? Então se liga nessas dicas aqui, que a gente vai falar hoje sobre como os looks de praia podem também ter a ver com os sapatos de vocês, como vocês podem usar isso no dia a dia, também nesses passeios agora dessa temporada, né, Verão? É, é. Né, Maricatinha? Vamos chamar a Júlia pra falar? Ela fala melhor que eu, Júlia. Bem-vinda de novo. Vera Verão? Ô, Verão. Tudo bem, Júlia? Tudo bem, tá certo? Isso aqui, né? Tudo bem. Agora vai demorar um tempo. Vai demorar um tempo. Cê só, a cabeça não tá funcionando mais. Maria, tu vem no tom, hein? Eu acho. Aqui, ó. Total tom. Não é? Não é? Saiu aqui. Nossa, não, mas daí eu acho que quando tá inteira de uma cor assim, não dá pra usar uma bolsa dessa coisa, né, Júlia? Ah, eu acho que tá. Fica muito. O color blocking é uma tendência. Aí tu podes usar uma dessa aqui, ó. Isso, eu acho que essa aqui já fica melhor, a Maricatinha. Já fica um tom. Não fica? Tão sobre tão, ó. Olha só. Até essa tá bonita, ó, Maria Pinti. Será que a rosa tá linda? Claro. Olha, que linda. Ai, fica linda. Combinou até com o teu sapato, queria. É, meu. Tá linda. Tão de palha, super tom natural. Tudo a cara da praia, Júlia. A cara da praia, que legal, né? Júlia, que dicas você trouxe pra gente aqui hoje, então, dessa moda praia, enfim. Porque tem gente que pensa assim, ah, eu vou ali pra praia, vou pra areia, não precisa ir muito bem vestida. É, vai de qualquer jeito, que eu sou bonita. E a gente tem muita possibilidade perto pra usar um look de praia, né? Porque hoje não é só aquele chinelinho que tinha antes, a gente tem opções de chinelo que a gente pode ir pra praia com eles no início do dia e no final pegar um happy hour, um barzinho, então a gente pode já montar um look de praia pensando numa propostinha de brilho, então o look de praia, ele não é mais só um biquíni, um chinelo e ponto final, a gente tem toda uma composição e a gente tem como contar uma história no nosso look, olha essa opção aqui de praia, você contar uma história, passar uma mensagem no seu boné, junto com a sua eco bag. Maravilhosa, maravilhosa. Maravilhosa. Então, a eco bag é um acessório que você traz além do uso na praia, porque é um produto que você pode ir pro mercado, é sustentável, então você faz uma composição aqui trazendo algumas palavras, se comunicando com o pessoal, coloca um biquininho, uma saída mais ampla, ou a própria bermudinha jeans, uma camisetinha, o chinelinho aqui laranja, monta. Nossa, tu tá perfeita, porque eu gosto muito bonito. Não é o azul que combina, né? Não é o azul que combina, né? Não é perfeita o look. Nossa, adorei, adorei. E esses tons bem vibrantes, eles são bem legais, né, pra praia, porque... Tá muito em alta agora, né? Porque essa cor mais neon, a gente chama de cores de dopamina, né, dopamine colors. Elas vibram junto com o sol, junto com o bronzeado, elas entendem que você fica, né? Dopamine colors. E praia é alegria, né? A gente tem fotos pra mostrar de alguns looks com esses acessórios que a gente tá mostrando aqui. Olha ali, a gente tem aí com o chinelinho pra ver, que dá pra usar até o chinelinho, né, com a calcadinha. Isso que é o legal. A tendência lá fora, a gente tá vendo o pessoal vestindo muito chinelo, que pra brasileira já é do dia a dia, né? A gente já usa, né? Então a gente tá vendo essa tendência dos chinelos acontecendo lá fora e a gente só reforça ela aqui. Então esse look, que é um look de sair, você pode muito bem colocar um chinelinho, colocar um acessório mais de palha, que não vai parecer que você saiu da praia e tá dando uma volta. Você tá na tendência de moda mesmo. É verdade, ó. É, tem gente que fica com medo de falar, ah, mas eu vou colocar um chinelo, parece que vai desvalorizar a roupa. Hoje em dia já não tem mais isso, né? Não, porque agora, foi o que eu falei, tem vários tipos de chinelo. Esse aqui, por exemplo... Até com terninho também, ó. E é um chinelinho de brilho? Olha como é esse que a gente tá falando. Porque hoje os chinelos, eles têm outros atributos, né, que a gente coloca nele. E esse brilho aqui, você pode pensar em várias composições, dá uma quebrada nessa seriedade de certos looks, né, é descontraído usar o chinelo também. Tudo a ver com a estação. Se eu saio assim, lá no Ribeirão, ó, boto um terno, né, boto chinelo e vou dizer, ó, dona Maricotinha, tá louca, tá estressando, bota lá tua sandália. Porque você fala que é moda. Agora, agora eu vou dizer pra gente ver. Sabe o que você faz, Maricotinha? Você pega esse trecho da entrevista e você manda pra ele. E vou mandar pra ela na cara dela, só, ó, minha filha, agora é moda andar de chinelo. Tá bom? O que também tá com tudo são os acessórios de palha. Olha o chapéu, Maricotinha. Olha que lindo. Também dá um toque, né, bota aqui, Maria. Nossa, vou colocar, vamos colocar pra ver aqui. Tá lindo. Ó, Maria. Esses chapéus, olha que lindo, gente. Isso aqui pra praia, pra sair, pra um pôr do sol, né, às vezes até pra um encontro, assim, pra lugar fechado também usa chapéu, Ju? Usa sim, é a opção da pessoa, né, normalmente a gente acaba não usando em lugar fechado, mas a moda, ela permite tudo. Então, se você acha que funciona no teu look e quer compor, não tem porquê não. É, claro, porque antigamente se tirava o chapéu, né, nos lugares. Mas, porque antes era só um item usual, né, agora é um acessório de moda. De moda, como a gente tá vendo nas imagens, olha que lindo, gente. Ai, que lindo. Nossa, com esses looks mais claros, assim, bem legal. E essa composição, o chapéu mais a bolsa é bem legal. Esse chapéu aqui tem um detalhe de verde, já vem e monta um look com a bolsa também. Ai, já tem até o chinelinho da cor, olha, pra combinar. Agora, tem gente que bota chapéu e faz colono, né, eu. Vira colono, a pessoa vai pra roça. Ô, vamos tirar o leite da vaca. Não é? Não encaixa, não tem alguma coisa, não condiz. Condiz sim, tá bonita, tá bonita. Parece que eu vou tirar o leite da vaca. É isso que é o melhor, né? Ó, essa também combina com essa aqui, ó. Não é? Olha só. E esse aqui, já que a gente tá falando de copa, né, fazer um look de copa pra vestir a copa, pegar as cores e colocar junto. Olha que lindo, gente, com a bolsa aqui combinando. O look como um todo, olha, vamos pensar, a gente não tá na praia, a gente tá na copa, vem com todas as cores e compõe. Então, o look de chinelo e bolsa de praia, ele não fica limitado, só você pode ir além desse ambiente. É, maravilhoso. Toda de branco, assim, cru, com essa sandália e com essa bolsa, pronto. Pronto. Chique, né? Nossa, coloca uma camisa. Essa também, Maria, ó, pra te dar uma banana. Olha que graça. E esse daqui tem o chinelinho branquinho também pra convenar, ó. Pra conforto. E essa ideia que é muito legal, né, guardar um celular pra não entrar areia na praia. Tem o nome disso aqui, como que é? É clutch. Clutch. Ah, clutch. Clutch. Olha que chique, gente. Eu conheço a clutch. E aí ela vem com esse... Um cordão. Um cordãozinho aqui pra dar um... Um pompãozinho. É, porque daí até pra você, na hora de carregar, ó, né, pra ir pra praia, né, só pra sair de casa, tomar um sorvete, não quer levar muita coisa, cabe o celular e o cartão de crédito. E pronto. Não se preocupa. Isso aqui também é muito bom, ó. Ah, esse é bom, Maria. E ele é forradinho dentro. Essa é a mesma ideia, colocar um protetor solar dentro, né. Ah, mas esse é o kit ou o separado? Pode ser separado ou o kit, né. É, opção, né, pode ser os dois. Bota dentro. Daí aqui deixa as coisinhas menores e aqui leva canga, leva outras coisas pra praia. Muitas dicas maravilhosas. Eu amo essas dicas. Eu, ó, essa aqui já tem um saltinho também, gente, né. Tem gente que não gosta de andar na rasteira, né. Já tem um saltinho, já dá um apizinho pra ficar maior. Esse é aquele saltinho mais anabelado, né. Um saltinho bem de leve. Anabelado. Sim. É anabelado, Maria Gatinha. Eu gosto dessas palavras muito chique. A Anabela virou anabelado. Sim. Olha que linda. É a casa linda, é a moda. Virou um verbo agora, né. Que estuda, é a casa bonita. Agora, olha esse aqui, coi de rosa, que lindo, gente. Ai. Pochudo, né. Olha que graça. Esse aqui, o legal dele, a gente olhar que ele tem essas tiras, que elas têm um efeito mais bombadinho, parece fofo, né. Mais grosso, assim, né. É, mais grossinho, dá essa ideia de conforto. A gente vem falando sobre conforto, né. Ele é mais arredondado. Então, é um produto que ele é um chinelo, mas que você monta vários outros looks, porque ele é um elemento de tendência. Esse bombado vem sendo muito forte na moda como um todo. Então, ele vem aqui pro produto que é mais de dia a dia, que é o chinelo. Que legal, né. Ele dá um toquezinho de arrumado, assim. De arrumado. Ele dá um toquezinho de arrumado, de estilo, estilosa. Isso mesmo. Personalidade de coisa, assim, boa, não tem? Ai, que lindo. O que mais que a gente tem aqui? E essa tendência de ter os brilhinhos, assim, no chinelo, também tem alta, né. Ai, sim, porque diferencia, né. Olha que legal. Um produto básico. Olha esse. Que qualquer um teria, mas você vem aqui e tem esses detalhes. Detalhes com recados, né, que é de sorte, de brilho. Então, isso é super legal. Olha, eu tinha visto que tá em alta. Dá pra sair da praia e ir pra um refeado. Dá um junto pra ver se eu tô em alta. Olha que eu tô em alta. Você tá muito em alta, Maricotinha. Olha que eu tô em alta. Tem brilho. E tem até uma coisinha. Tô em alta, querida. Quem quiser meu chinelo, tá me em alta. Ô, gente. Muito legal. Tem imagens aí mais pra gente mostrar pro pessoal de casa junto com esses sapatos anabelados? Anabelados? Boa. Olha esse que legal. Essa ideia do chinelo com amarração. Esse aqui é muito legal a gente ficar atento, que a gente falou sobre a flat form, né? Mais alto esse salto. É um chinelo, só que ele é um pouquinho mais alto e confortável. Não é um salto que incomoda. É. Mas ele é um flat, né? Um pouquinho mais alto. Isso aí tá voltando. Que isso usou muito no passado, eu lembro. Sim, usou muito. As sandalhonas assim, né? É, ali nos anos, sei lá. É aquela tendência dos anos 2000, ali dos anos 2000, que tá muito em alta na moda. É esse momento. Porque a moda, ela é cíclica, né? Às vezes a gente tá falando de anos 80, às vezes de anos 90. E agora o momento da moda são os anos 2000. Por isso que a gente vem com essas referências. E o flat form, esse solado mais alto, é essa referência que a gente tá bebendo de volta e vindo. Então a gente vai ver quais vão ser as próximas que vão vir. Mas agora é os anos 2000. Vem aqui pro lado pro povo ver esse teu também. Esse dela tá lindo, gente. Olha só, também anabelado... Ele é uma flat form, na verdade. Flat form. O flat form é o quê? Ele é mais retinho. Ele é reto. O anabelado, ele faz um salto um pouco, mas o flat, ele é mais retinho. Então ele é essa ideia de conforto. É o patacão? Olha o que eu falei, o efeito bombado. Aqui tem essas tiras bombadas. Gordinha, assim, ó. É. O fofinho é o bombado. Então esse é o elemento de moda que tá vindo, além de outros produtos, pro chinelo também. Que legal, porque daí deixa ele mais arrumadinho. Não é o chinelo mais arrumadinho, não é, Maricardinha? Vou botar essa bolsa pra ela, que ela é obrigada a usar essa bolsa hoje. Não combinou muito dela. Nossa, vai ter que sair com a bolsa. Eu vou ir embora com ela hoje. E se tu quiser botar o chapéu, também já pode. Vou tentar, mas meu cabelo tá amarrado. Não sei se vai dar. Só um... Tá bom. Olha isso aqui, gente. Olha ela. Mas então eu posso ir direto pra praia? Vamos juntas? Vamos. Então tá. Primeiro a gente quer te agradecer. Muito obrigada. Tantas dicas maravilhosas. Muito bom. Então, ótimas dicas, viu? Obrigada. Que bom que vocês me pararam. Maria, vamos para a praia, tá bom? Então tá bom. Tchau. Tchau, gente. Vamos continuar dando um recado pra quem tá em casa aqui. Gente, depois de receber tantas dicas como a gente viu agora aqui com a Júlia, nós também precisamos saber onde comprar pra arrasar nesses looks de verão, né? O lugar que tem tudo isso que a gente acabou de te mostrar aqui no programa é a Estúdio Z. O melhor da moda praia, com muitas opções de calçados e acessórios, com cores vivas, texturas naturais e, claro, né? Muito conforto e estilo com ofertas imperdíveis. Olha só. Os chinelos, Gabriela, a partir de R$ 29,99. Bolsas de praia, a partir de R$ 79,99. Tem também as garrafinhas dos squeezes, a partir de R$ 19,99. Conheça, então, a nova coleção e aproveite todas as novidades e tendências do verão 2023 na Estúdio Z, comprando do seu jeito nas lojas, no site ou também pelo WhatsApp. Ai, Maricotinha, a gente fica doida com essas coisas, né? Tudo lindo demais. Tudo lindo demais. Tudo lindo demais.